Meus caros, o incêndio da Serra da Estrela continua a dar que falar. Agora foi o helicóptero que caiu, que se danificou. Estamos a falar de milhões, a somar aos outros milhões de prejuízo. Portanto, isto nunca mais acaba. Não sei quando é que este fogo terá fim, mas os prejuízos continuam a somar e parece realmente que a soma será longa e comprida. E para além da conclusão de que um homem sozinho com meio dúzia de euros consegue infligir ao Estado um prejuízo de dezenas de milhões de euros, há outra conclusão que tem que se tirar também, que é o facto de parecer não haver grandes soluções no combate aos incêndios. Quer dizer, parece-me haver uma grande falta de profissionalismo, atendendo ao que diz o autarca de Manteigas, que o ataque ao fogo não terá sido melhor, pelo contrário, vias abertas nas florestas que não foram utilizadas, eu não sei se é verdade, agora o que eu acho inacreditável é que o incêndio tenha começado às três da manhã de sábado, hoje estamos em quarta-feira e o incêndio está maior que nunca. Portanto, há qualquer coisa que não funciona, ou melhor dito, a única coisa que ainda vai funcionando é os subsídios, é o dinheiro que é distribuído por milhares de pessoas e centenas de organizações. Isso funciona bem. Meus caros em Vila Real de Santo António para vos falar do problema que mais aflige a restauração e o turismo. Ao fim e ao cabo, os bons serviços prestados pelo turismo é que não há gente para trabalhar em Portugal na restauração. Eu entrei em vários restaurantes aqui no Algarve, em quatro. Acontece que, por exemplo, ainda agora mesmo, em almoçar aqui em Vila Real de Santo António, o proprietário do restaurante diz que tem 17 funcionários, são dois portugueses, 15 brasileiros, e que daqui a uns tempos, se os imigrantes decidirem voltar para a sua terra, não há gente para trabalhar em Portugal na restauração. Uma das coisas que nos dizem é que os indianos, paquistaneses, nepalês, sei lá, essa gente que vem daqueles países, são muito sérios, muito honestos, não tiram o tostão, aquilo que está a bater certinho ao fim do mês. Pode-se-lhe confiar o recebimento de todos os pagamentos, porque não há problema nenhum. Portanto, é assim, o Algarve neste momento é refém dos funcionários estrangeiros e, portanto, se não houvesse realmente os funcionários estrangeiros, não sei o que seria do Algarve neste momento. Agora, dizer que restaurantes icónicos como o Sem Espinhas, que ainda há poucos dias passaram na SIC Notícias, com um grande programa, porque realmente são uma cadeia de restaurantes de grande qualidade, neste momento a Viral de Santo António está fechada à parte das planadas, porque o proprietário nos disse que não tem gente para trabalhar, só trabalha no interior do restaurante, cá fora tem outro tanto número de lugares, mas não pode abrir porque não tem ninguém para trabalhar. Quando um restaurante topo de gama não tem ninguém para trabalhar, o que fará? Os outros. Portanto, este é o grande problema do Algarve. Atenção, está a acontecer com este país a mesma coisa que aconteceu com a França nos anos 60, quando os portugueses foram para a França fazer o trabalho que os franceses não queriam fazer, se recusavam a fazer. Hoje está a acontecer o mesmo em Portugal. Os portugueses recusam-se a trabalhar, estão a receber subsídios e têm que vir os brasileiros, eu não acredito que sejam todos legais, mas nem vou falar nisso porque eu quero é que a restauração funcione, brasileiros, nepaleses, indianos, paquistaneses, essa gente toda é que está a trabalhar para o turismo em Portugal. É inacreditável, mas meus caros, é isto que temos, é isto que se passa e mais me garantiram que se continuar assim dentro de pouco tempo, ninguém vai trabalhar no Algarve na restauração. Portanto, terão que ser sempre 100% de trabalhadores estrangeiros. Espero que isso não aconteça. Até já.